Bom dia, meu gente, muito bom dia. Hoje é terça-feira, já é dia que o Mabel vai embora. Aí antes disso, estamos aqui no pé de manga tirando umas mangas para ela. Para levar umas mangas, que ainda tem a segunda safra da mangueira, né? Aí eu vim hoje para tirar umas mangas aqui, para o Mabel dar uma chupadinha para ela ficar mais fininha, né? Opa, até eu vou dar uma de gorda. O povo me chamou até de coringa, dizendo que eu tinha encerrado na maquina. De quê? No aniversário do senhor. Mas é porque tem que estar mela, né, gente? O povo nem me reconheceu, porque eu estou gorda, minha gente, estou mais gorda ainda. Mas assim mesmo, vou fazer uma dieta sem desenvolver, vou pensar que eu te fiz até limpo. Eu não sei nem o que é isso que você está falando, minha gente, é uma de limpa aí. Eu vou filmar. É? Oi, gente, bom dia. Bom dia, minha gente. As minhas mangas, tem um pouquinho ali já que a gente tirou. Eu vou virar para aí. As mangas, Mabel. O pai ainda está pegando as mangas, que derrubou uma já. As mangas, deu umas boas, mas tem outra que já é do inverno, quando já choveu, ela já fica mais ruim. Ela não fica tão boa. Aqui, pai, essas? Essas aqui, essa está velha. Essa eu vou tirar aqui também. Tem que ela fica assim, com essa mancha. Aqui está banha ainda. A mancha está da chuva, aí acontece isso. Porque a segunda safra sempre fica mais, a manga fica mais ruim. Mais feia, pai, não é ruim. Ela fica mais aguada também. Agora eu vou pegar a faca para tirar um cacho de banana que está bem aqui, para tu levar também, né? Uma bananinha para ver se tu pega mais um silozinho. Para de me chamar, negona. Está banha ainda, minha gente. Eu estou sofrendo bullying na família. Eu vou pegar a faca ali, pode pegar. Esse pé de banana. Esse pé de banana. Olha, minha gente, que linda. Olha, que linda. Olha, minha gente, está aqui bem pertinho da gente, não é? É, né? Olha. Olha, foi de um barriga, tudo lindo. Os nicos já estavam comendo, olha. Me come. Muito linda assim. Dá para tu levar para tu pegar a vida na passada. É. Né? É. Agora só não deu para a gente pescar, minha gente. Porque foi uma correria. Foi mesmo. Não foi mais, minha? Foi. Aí. Sempre uma coisa, sempre uma coisa, sempre uma coisa. Foi para ir. Sempre uma coisa para a gente fazer. Aí não deu para a gente botar as boias, nem pescar, nem dar uma... Mais tarrafada. Mas deixa para a próxima, né? É. Na próxima a gente faz. É, eu venho com mais calma, né, pai? É. É porque quando a gente vem para coisa de festa, tipo... Eu vim por causa que era o aniversário do painho. Aí é muito correria. Quando eu venho mais tranquila, sozinha, mais... Só para passear, ficar aqui, aí dá mais tempo, né, pai? Dá mais tempo. Vamos ver, tira uma jaca de vez para tu levar. Bora, bora viajar, cara. Porque tu vai levando por causa de fruta, tu vai também, vai dando a sony lá também, né? É. Mais cilento, porque se tu for comigo... Ô, pai, deixa de me chorar, dico. Minha gente, eu estou sofrendo bullying na família, bullying. Ela está engordando demais, hein? É a pandemia, pai. Aqui que está só com medo. Trabalhando também, pai. Aqui que está trabalhando. Aqui que tem que fazer caminhada, fazer caminhada. Caminhada, de manhãzinha lá. É. Eu fico mancando ela, mas também que eu estou gorda. Eu estou fazendo uma baleia. Eu estou fazendo uma baleia. Aí, isso é de jaca, né? Essa jaca é dura. Já tem um bocado e de... Eu gosto. De jaca aqui. Eita, como está lindo. O pai nem tinha visto, olha, gente. Ele é muito bom. Ó, vou levar. Olha. Olha. Vou tirar uma jaca para ela. Para levar. Agora, o bom era se eu conseguir subir, não era? Vou ver se eu soube lá. Quer me dar a faca? Sim. Vou botar a faca aqui. Vamos ver, minha gente. Acompanhar. Minha gente. Eu vou ver se eu consigo. Eu estou meio pesado. Eu vou dar um saco mortal. Do tempo que eu sabia dar um saco mortal. E vai ser aqui. Vou dar uma vira-volta aqui. Para eu conseguir subir. Ainda a roça subiu aqui. Mas eu ajudei. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar um... Vou lá. Eita, que arrou. Se não, posso sair... Vai dar um nivantilo aí. Tá vendo? Mas eu não. Se eu vir, é pior. Ah, sério. Um, dois, três, já. Vou fazer uma coisa que eu estou cansada também. Que eu canso. E aí, irmã. Eita, pai. Eita, filho. Eu não estou agora. Eita. Eu não faço isso, não. Eu não consigo, não. É? Eu não consigo, não. Ah, mas eu ainda estou novo, filho. Estou com 50. Porque eu tenho 56 anos. Está vendo, gente? O velho está tapado ainda. Ele está tapado para o lugar, né? É. Eu vou tirar bem de vez, ó. Tirar bem de vez, ó. Tirar bem de vez, que fica melhor. Eu estou levado, né? É. Eu vou tirar tudo. É o velho, gente. Ó. Essa de cima está manchada, pai. Tem o nosso preto. É o quê? Está lã boa? Deixa eu olhar. Está madura, mano. Por isso. Ô, meu amigo. Achei eu vou jogar que está madura aqui. Não sei, mano. Eu vou dar um zoom, senhor. Deixa eu pegar a posição. Eu vou rodar ela aqui. Ó, gente. É aquela ali, ó. Está madura. Olha. Ela está madura demais. É bom, não. É bom para comer agora, né? Não. Hoje, né? Para comer hoje. É. Que jogadora é boa. Eu estou aqui enganchado com o jaco. Eu estou aqui. Eu pensei que alguém cai. É? Eu pensei... Eu pensei... Eu pensei... Já que... Essa está boa? Não. Eu vou tirar aquela para tu levar. E vai para madrugada também. Vai lá para... Quinta-feira madrugada. Levar madura, né? É, uma de vez. Uma de vez. É. Minha gente, já que em Maceió... É uns pratinhos por cinco reais. Bem pouquinho. E uma inteira. Às vezes é vinte. Vinte e cinco. Dependendo do tamanho. Olha. Essa é de madrugada. Ela foi criada atrás de um lugar e ficou uma marca. Olha outra. Olha. Vem. Vou deixar aí. E essa daqui... Me peneirando. A gente só me desce. Isso aí. Dá-lhe uma cancha. Não foi nenhum. Essa aqui pode derrubar. Que é a racadura. Pode soltar aqui, Mábio. Ali, ó. Deixa ela descer lá. E a última já. É. E a gente pode... Pode derrubar ela assim. Não arruina não. Bastinha assim, né? Não parece que agarrar lá de cima. É. Agora vamos esperar o pai descer, né? Já vai a seco. Já não tá pra... Eu tô tomando uma fugazinha, Mérida. Que eu vou descer. Tá uma parte de barriga. Tô com dor. Chegando e falta fôlego. Olha, com a marinha subir, né? Vai descer. Eu preciso ajuda. É. Muito bem, papis. Pronto, Mérida. Consegui subir no pé de jaco. Uma velocidade muito grande que eu fiz. Eu consegui ali. Agora o coração, velho. Lançou. O pulmão tá pitando. Aí o pulmão não é o coração, não. Agora vamos pra casa levar. Essa aí foi, né, Márida? É. Vamos parar, porque eu vou levar. Levar a seco. A jaca, a manga já tá lá. A manga e a banana já tá perto. Vamos lá. Bora. Olha, minha gente. Já soltou outro caixa aqui. Outro aqui, ó. Márida. Opa, eu escapei, não foi? Márida é apaixonada por essa fruta. Eu ia, por sinal, me chamar e comprar. Esse é cajamanga, né, Márida? É, mas até tem um espinhozinho dentro. Olha como já tá. Pra quanto é vegano, me sou, me derrubando, viu? Uhum. Olha que lindo, não é, gente? Parece. Tá mais aqui já. Um ciriguela. Tô pequenininha. Foi. Ali também tá dando flor de quem? Ali é pé de limão. Eu vou dar, vou limpar hoje. Eu vou limpar o pé. Aqui é cebolinha, né, pai? O atudinho, é. Aqui é pé de limão. Olha o pé de uva, minha gente. Como tá grande. Cês lembram que a gente ganha o pé de uva do menino do Venmo do Venmo do Venmo do Sítio? Vem pro Dia de Valdo. Olha como tá grande. Tá lindo. Nossa velha lagoa, né? Tá linda. Nossa velha lagoa. Olha, pai, como tá rajado. Olha. Quando o tempo tá assim, é bom de peixe, o pessoal fala. Quem gosta de pescar, a coisa é a nossa cara suda assim, com esses bolinhos. o pessoal disse que é bom para pescar eu não entendo não isso aí selva da natureza é Deus que faz mas deve ser verdade vamos para ali agora pronto minha gente já terminamos de tirar as frutas de Mabelle e de Sara o pessoal estava muita gente com saudade de Sarinha Sarinha está aqui mais esperta, maior, mais grande mais gordinho um pouquinho e maiorzinho um pouquinho para Mabelle também como ela gordou um pouquinho, ficou melhor para pegar ela ficou com mais força parece que não o peso da gordura com o peso da menina me abre o brinco não deu nem tempo para brincar com Sara esses dias porque foi uma correria no meu aniversário a gente tem uma coisa, a gente tem outra aqui aí não deu um pouco, mas deixa outra vez né Sara Sara está aqui, manda um beijo bota a mão na boca, demanda verbença vovó Uda dona Uda é uma pessoa lá do Rio de Janeiro que adora Sara, adora as crianças e sempre eu me vejo quando eu mando uma fotozinha para ela e aqui está ela disse que Sarinha é a neta dela ela está para vir e ela disse não conta a hora de chegar para conhecer a Sarinha pessoalmente aqui é a Laika é a amiga da Sara mas ela arrumou essa cachorrinha para ficar fazer companhia a Sara foi a fisioterapeuta, não foi? foi que mandou é essa peca demais não é Laika? Sara puxa as orelhas de Laika Sara puxa o rabo de Laika queira a jaca? está aqui pertinho da gente não é Laika cadê Laika? chega, toma pega, pega não tem medo de morrer minha gente, valeu tchau, um beijo para todos vocês que assistem o nosso canal e que Deus te proteja cada vez mais vocês e a gente aqui do Laika tchau beijo para todo mundo tchau gente muita gente pediu para dar um abraço mas eu vou depois vai ser de outro nós vamos pegar os nomes, né? valeu tchau Sara tchauzinho bora tchau Sara meu pai do céu a gente já fica agoniada a gente já fica agoniada